Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tô aqui, ó. Agora é nove e alguma coisinha. Eu já... Tá todo mundo dormindo. Marcelo acabou de acordar e eu tava orando, lendo a bíblia, né? E esse cantinho aqui é bem gostoso. Tem uma pantinha e tá frio, né? Então é o único lugar que tem um solzinho gostoso. Então vou começar mais um vlog aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Assinar o sininho de notificação. Roda a binheta! Olha aqui, pessoal, é aquele jardim bem pequenininho. Eu queria muito arrumar aqui e fazer um negócio bem legal, uma rete, talvez uma fogueirinha, né? Onde pudesse curtir mais. Mas é projeto mais lá pra frente, porque a gente tem que mexer em muita coisa dentro de casa ainda, né? Mas é um lugar que eu queria deixar bem gostoso. A gente gosta muito de roça, mas não tem roça. Então, acho que eu queria, talvez, um lugar que eu ia arrumar. Aqui tá bem frio, por isso que eu tô assim, vivo de pijaninha. Porque eu sou muito, muito fiorenta. Joi, para com isso! Joi! E meus cachorrinhos estão aqui tomando sol. O outro, o meu cachorro mágico tá perturbando. Vou filmar, vou acordar as crianças, porque eles têm tarefa da escola pra entregar. Gente, eu tô ficando tão confusa. Eu tenho dificuldade de sentar com eles pra fazer. Eu não gosto, mas eu não tenho dificuldade, sabe? Mas a minha dificuldade tá sendo tirar foto e mandar pra cada professor separado. Tirar foto separado, eu tô confundindo, eu tô esquecendo de algumas atividades. Porque são quatro crianças. Aí, tipo, cada criança tem um milhão de professores, um milhão de matérias. E tem que dar atividade pra cada professor individualmente. Alguns professores deixam tudo online. A criança termina de fazer, já vai direto pro e-mail dele ou pro WhatsApp. E é muito mais fácil. Mas outros professores mandam print pra gente primir, eles copiarem, fazerem. Depois a gente mandar. E, gente, tudo bem. Eu sei que pra eles é muito mais trabalhoso. Tá perturbando a minha cadela aqui. Mas eu me confundo porque eu vou mostrar o dia pra vocês. A gente tirou coxa pra fora. Eu ia fazer, mas aí o marido falou assim... Não, não, deixa que eu quero fazer na churrasqueira. Acredito que ele vai usar creme de cebola. Eu mostro pra vocês. Tem que lavar louça. A gente nem tem muita louça pra lavar. Tem, assim, umas canequinhas e umas panelas. Quase nada, na verdade. Não tá tão gelada a água, tão gelada. E eu tenho... Eu sinto muito frio, muito frio mesmo. Aí, o que que acontece? Eu fico com as mãos roxas de frio, sabe? Sabe, eu tô assim, enrolando. Mas bora lá, com a das crianças e começar o tiro. Não. Olha que tá o Daniel estudando, fazendo um trabalho, né, filha? E, ó, a mãe já falou da margem? Mas não pode ir essa da escola? O que que eu falei? Gente, olha aí a cara do indivíduo. A Clarice tá fazendo uma tarefa de artes, né, filha? Mostra o seu desenho. É. Ó, a professora mandou ela fazer alguns desenhos. Aí, ela tá aqui, como uma menina estudiosa. Danilo tá lavando a louça pra mim. Gente, não tinha aquilo tudo de louça, não. Só tinha um pouquinho. É porque não tem mais armário, né? Vocês sabem que a gente tá aqui, ó. Sem armário, até chegar o armário que a gente vai mandar fazer. Marido ali, assistindo TV. Ele põe umas almofadinhas e deita ali. Porque não temos... Não temos sofá. Vai chegar daqui a pouco. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, não repara a bagunça. Como vocês sabem, eu tô sem armário. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho essa planta aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar ela. Porque ela fica aqui no quintal. Ó. Tá vendo? É quase uma árvore. O meu pai que plantou pra mim. Ele falou assim... Ai, filha. Essa planta pega muda fácil. Cuida fácil. Você não vai ter dor de cabeça. E realmente, ele plantou bem pequenininha. E ficou esse tamanzão. Aí... Tava enfeitando a casa e tal, né? Ranquei um galho. Só assim, ó. Um galho assim. E enfiei num pote com água. Mas era só pra decorar. Gente, olha isso aqui. Ela não morre. Eu tenho um mês já. E dá raiz. E eu botei assim, ó. Bem pouquinho a água. Eu lavei ela aqui agora. Porque ela tava cheia de poeira. Né? Do... Da massa corrida e tal. Aí eu vou trocar essa água aqui também. Pra não correr o risco de dengue nem nada. Mãe, eu posso ver essa daqui no... Mãe, sabe? Porque cortou aqui, ó. Pega lá. E aí o que eu vou fazer é trocar essa aguinha e colocar novamente. Eu tinha feito dois vasinhos. E os dois deu mudinha. Legal, né, gente? Não sei o nome dessa planta, não. Mas, ó. Se você ver parecido e quiser na sua casa. Só arrancar um pedaço do galho e colocar na água. Uma semaninha. Tá com raiz. Eu vou trocar a água aqui. Vou botar as duas no mesmo vidrinho. Gente, eu não ponho água com nada, não, ó. É um vidrinho de maionese. De doce, na verdade. Né? Vidro, vidro. Vou colocar aqui, ó. As duas assim. Tá vendo? E eu fiquei feliz. Porque é muito difícil eu conseguir fazer uma planta viver. E eu gosto de plantinha em casa. Olha ali como fica assim, ó. Bem bonitinho. Tá vendo? Agora eu vou levar lá pro quarto. Ó, temos uma criança ali, ó. Varrendo a casa. Você tá vendo que ele tá prestativo? Porque eu já dei uns berros nele. Né? Que brava que ele derrubou o cachorro no chão com tudo. Que é a imaginação. Você só imaginou. Aí, quando você briga, fica assim, ó. Adulando, fazendo as coisas. Então, eu vou lá levar. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no canal. E mais uma vez, eu estou cozinhando. Ó, como eu gosto muito, tá quarentena, não tem nada pra me fazer. Eu vou cozinhar. E vou mostrar pra vocês hoje como que faz um frango muito bom, mano. Eu... Tem um mercado aqui na casa da minha casa. Que ele vende um frango... Cara, excelente, assado. Só que eu nunca soube como que faz. Aí eu dei uma pesquisada, mais ou menos, como que faz. E tentei fazer uma vez. Nossa, ficou muito bom. Aí eu vou fazer de novo. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Só que eu comprei coxa, sobrecoxa. Essa aqui, eu acho que era um peru, mano. O tamanho disso. Aí eu vou cortar pra gente ver um pouco. E vou fazer assado na churrasqueira. E aí, Nélis? Vou separar coxa, sobrecoxa. Porque a faca cortou o bolso. Não, porque eu sou forte, entendeu? Então, não importa o que eu estou cortando. Podia ser uma tesoura aqui que eu ia cortar do mesmo jeito. Forte pra caramba, filho. Isso que eu fio, mano. Gente, eu corto com facilidade sempre que eu sou forte, né? Porque... Meu filho sabe disso, né, filho? Pode pra caramba. Então, daí eu cortei o frango. Vou dar uma lavadinha dele. Porque ele ainda está com uns pedacinhos de gelo por fora. Eu quero tirar isso daqui. E aí, eu cortei o frango. 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 E aí eu vou te dar sustento pra sua família, aqui em casa a gente não precisa ver como é o meu amor. Maravilha. Como só um brevedinho. Agora é o seguinte, olha, vamos abrir uma olhinha. Mas essa dica que eu vou passar pra vocês aqui é uma coisa que talvez muitos não saibam, mas quem sabe deixa o comentário aqui embaixo. Quem já usou isso? Espera aí que eu vou buscar. Maravilha, acordado e aí pra coisa de casa, pra coisa de escola e margem tradicional. Toda vez que você vai do trabalho a gente tem a descrição. Peraí dos meus DJ, Natália. Oxê. Seu filho cabeção, que é pra levar de todo dia que ninguém entra pra escola? Galera, isso, creme de cebola, cara, isso é creme, é tudo. Você joga o creme de cebola em cima do frango. Não sei se está vendo aí. Está vendo o seu chininho em vidro. Tá, foi. Tá? Ó, creme de cebola. Esse é o essencial. E depois... Oi! Você pega a mostarda, que também é um outro ingrediente. Pra colocar... Vai dar o chana no frango. Aí você coloca a goça, que eu gosto muito de mostarda. Aí eu coloco bastante mostarda. Eu só vou referir, por favor. Eu sei que o creme de cebola já é salgado, mas... Você tem que colocar pelo menos mais uma pitadinha de sal. Porque senão ele fica meio sem sal. Não é mais louco, porque tem que colocar uma cadeira de rodas para uma flor. Então, aí eu vou... Ficar na mão. Porque eu tenho que meter a mão lá no frango. Agora, mistura bem. Pra dar... Pra dar bem misturadinho, pra pegar o tempero em tudo. Isso daqui, gente... Fica divino. É muito bom, muito bom mesmo. Pronto. E é isso daqui. Agora eu só levo no forno. Deixa ele ficar bem douradinho. Vai ficar uma delícia, gente. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Ninguém faz... E... O arroz... E...